Suas palavras e da dona Madalena de Vilhena e diz-lhe que um homem que muito bem lhe quis aqui está vivo por seu mal e de aqui não pôde sair nem mandar-lhe novas suas de há 20 anos que o trouxeram cativo. Deus tem que misericórdia de mim. Esse homem, esse homem, Jesus, esse homem, levaram-no o idolo da África. Adoro. Cativo. Sim. Português, cativo da batalha. E alcance é de que vir. Meu Deus, meu Deus. Se não abre a terra debaixo dos meus pés, que não caem estas paredes, que não se flutem já. Calai-vos, dona Madalena. A misericórdia de Deus é infinita. Eu doviso. Eu não creio. Oh, inspiração divina. Conheces bem esse homem, não é assim? Como se visse a mim mesmo. Se o visse, ainda que noutro os traz, com menos anos, pintado, como se eluísse. Como se visse a mim mesmo num espelho. Procura nestes retratos. É aquele. Romair. Romair, quem és tu? Romair. Quem é? Romair. 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 Eu filho, eu filho. 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 Eu filho, eu filho, eu filho. Eu filho, eu filho. Eu filho, eu filho. Eu filho, eu filho. Eu filho, eu filho, eu filho. Eu filho, eu filho, eu filho. 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 Eu filho. Eu filho, 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 eu filho. Eu filho. Eu filho, eu filho. E a outra? A outra desgraçada, meu irmão? A confiança em Deus pode muito. Vai-te conformando. O Senhor fará o resto. Eu tenho fé neste escapulário para ti e para ela. Foi uma resolução digna, uma inspiração divina que os iluminou a ambos. Ainda pode haver dias felizes para quem sou consagrar a Deus as suas desgraças. Está tudo pronto. Eu não atuo com estes vestidos de viva hoje desse dia que vem a nascer. Fré João de Portugal, o prior de Benfica, também vigário do sacramento, jogando de fechada ainda. A canteá de lançar o hábito a ti e a dona. A minha irmã. Segundo vosso desejo, um irá para Benfica e o outro para o sacramento. És um bom irmão Jorge. Deus te há de pagar. E ele? Onde está? E o que fará? O Romero está na minha sala. Não fará ninguém nem será visto de nenhum daqueles que não devem ver. O segredo, se o nome verdadeiro, está aí entre mim e ti. Além do orçubispo, é evitar formalidades e demoras. Há outra pessoa. A quem lhe prometi que havia de falar hoje, antes de mais nada. Será possível? Eu só me encartei a crueldade de despedaçar os bocados daquele coração já partido. Sempre assim foi. Duro. Essa piedade com a sua espada. Quer ver a dona Madalena? Não, homem. É seu aigo velho, tal-me pais. Como eu havia eu de recusar. Sou injusto. Se capadesse é tanto. E a mulher? Com pouco a pronunciou eu ainda estas palavras. A dona Madalena o que sabe? O que lhe disse o Romeiro na sala dos retratos. Sabe que nós vamos estar vivos, mas não sabe onde. Supõe-me na Palestina. E é onde o deve supor. Não conhece então toda a verdade da nossa desgraça. Ainda bem. Talvez possa duvidar, consular-se com alguma esperança. Com incerteza. Esta noite começou a raiar-lhe no espírito alguma falsa luz dessa dã esperança. Deus lhe deixe-se, é para seu bem. Não há de deixar. Maria é a pobre Maria. Essa confia no Senhor que não saiba. Ninguém lhe o disse nem dirá. Sabe o que viu. A mãe quase nas agonias da morte. O motivo, sou a célula de adivinhar. Tenho medo que o faça. Também eu. Deus lhe acudirá. Minha filha. Minha pobre filha. Acordou? E como é que ela está? Muito melhor. Parece outra. Está muito fraca, há voz lenta. Mas os olhos serenos, animados, comodantes. E sem aquele fuzilar de ontem. Perguntou por vós ambos. E pela mãe? Não. Nunca mais falou nela. Oh, filha, filha. Iremos vê-la. Tu prometes-me? Prometo. Ô, Vítão. Lembras-te do que lhe disse esta manhã? Não me ia de lembrar. Quando nós sairmos, puxa aquela corda. Vai dar a cena de sacristia. Virá um irmão com o verso. Diria o teu nome e espera. Fecha logo esta porta por dentro e não a abra, se não há a minha voz. E até descansar. O filho que eu criei nestes braços, vou saber dele. Ao fim de vinte anos, de os alegarem todos perder. Eu, eu que sempre esperei, que sempre suspirei pela sua vinda. Agora tremo. É que o amor desta outra filha, desta última filha, é maior e venceu. Venceu. Apagou o outro. Perdoai-me, Deus, se é pecado. Mas que pecado há de ver naquele anjo? Eudemes, levai este velho que já não presta para nada. Levai-me por quem sois. Contentai-vos com este pobre sacrifício da minha vida, senhor. Não me tomeis dos braços, o inocentinho que eu criei para vós, senhor. Para vós. Já padeciu muito. Já trespassaram bastantes dores. Acalá-lhe. Esperai-lhe como a da morte há algum tempo. Que não és a Deus, a teu robo. Que vós. Que não me ouça a Deus. Porquê? Não pedias tu por teu desgraçado amo? Pelo filho que criaste? Já não sei se não pedir pelo outro. E que pedisse por ele ou por outro, porque não me ouça.